Meu Pai Ogum, com as suas roupas, com as suas armas, guerreiro valente, mas também da paz, abençoe a nossa Vila Maria, que festa nos quere, minha mãe, a nossa Zona Norte, Canta, canta, canta Vila Maria É gira de Ogunhara, rompe mato, choroquê, Ogum de Ronda, Vila Maria e Ornirê Eu já vou logo avisar, a Vila é forte, protegida com as armas de Jorge É gira, é gira, é gira de Ogunhara, rompe mato, choroquê, Ogum de Ronda, Vila Maria e Ornirê Eu já vou logo avisar, a Vila é forte, protegida com as armas de Jorge Ogunhê, Ogunhê, patacoriaco, vem Dorum, a cadência do meu tambor É energia, é energia, é ancestralidade, sabedoria que o rei forjou Marcinho Alexandre De batalha em batalha, empunhando a sua lança, seguindo a missão Lando paz e esperança em uma só voz Aqui para estar presente em nós Tem festa! Tem festa no Jirê, meu Ilê, no toque do Adahun e a Ogunhê Tem festa no Jirê, meu Ilê, no toque do Adahun e a Ogunhê Saravá, saravá, Ogum, meu pai Saravá, saravá, fiz eu não cai E vem chegando o cavaleiro de Aruanda Com sua força pra vencer demanda Saravá, saravá, Ogum, meu pai Saravá, saravá, fiz eu não cai E vem chegando o cavaleiro de Aruanda Com sua força pra vencer demanda Na vez, meu santo guerreiro Sempre te vejo à luz do ar E de joelhos, ó padroeiro A minha vila vem te exaltar Presidente Adilson É samba, é reza É tanto em tua devoção Tá na pele, na alma, no meu coração Caminhos abertos e proteção É gira de Ogunhê, Ara, Rompimato, Choroquê Ogum de Londa, Pere Marione Eu já vou logo avisar A vila é forte Protegida como tem as armas É gira, é gira É gira de Ogunhê, Ara, Rompimato, Choroquê Ogum de Londa, Pere Marione Eu já vou logo avisar A vila é forte Protegida como tem as armas É de Jorge Ogunhê Ogunhê, Batacoriaco Vem, Dorum, a cadência do meu tambor Alô, velha, aguanta! É energia, ancestralidade Sabedoria que o rei forjou De batalha De batalha em batalha Empunhando a sua lança Seguindo a missão Clamo paz e esperança Em uma só voz Aguibara! Aguibara está presente em nós Tem festa no Xiremeu e Lê No toque do Adarum E a Ogunhê Tem festa no Xiremeu e Lê No toque do Adarum E a Ogunhê Saravá, Saravá Ogun, meu pai Saravá, Saravá Filho seu, Andai E vem selando o cavaleiro de Aruanga Com sua força pra vencer demanda Saravá, Saravá Ogun, meu pai Saravá, Saravá Filho seu, Andai E vem selando o cavaleiro de Aruanga Com sua força pra vencer demanda Na fé Na fé, meu santo guerreiro Sempre te vejo à luz do ar E de joelhos, ó padroeiro A minha vila vem te exaltar É samba É samba Minha diretoria de respeito É canto em tua devoção Tá na pele, na alma, no meu coração Caminhos, alertos e proteção É gira de Ogunhê Saravá, Rompimato, Choroquê 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 Focu de Ronda Pela Marione Eu vou avisar Eu já vou logo avisar A vila é forte Protegida com matri as armas de Jorge Protegida com matri as armas de Jorge Protegida com matri as armas de Jorge Sou meu compadre Marcinho Alexandre Obrigado por essa participação Valeu, Mestre Rose Pela Maria Cada vez mais unida Cada vez mais forte